Explodiu Hoje galera Estamos com a participação De brincadeira Põe minha cabra de brincadeira Hoje estamos com a participação Aqui Dos dois carinhas que estão na minha frente de volta Um O fortão chamado Denis E o outro É o Clever O fraquinho Te derrotei Como seu fraquinho Ainda estava com o mestre Kano Ensinou o Goku a lutar Ele é o príncipe Dos Saiyajins E eu sou Nem sou príncipe Eu sou lutador de classe Tipo média Não baixa Tipo Ele era para ser mais forte Ele era para ser mais forte Que eu Mas ele é o Vegeta Eu sou o Goku Vocês pensam que o Goku é o cara mais forte do mundo? Não Ele é o último Então vamos galera Eu vou ser O guerreiro O guerreiro vai ter que tapar um guerreiro Ó Qual é o nome daquele cara lá? É o O Super Saiyajin O Super Saiyajin Ó Eu vou ser aquele lá que fica com o bastão Aquele Eu vou ser agora o irmão do Goku Que usa o bastão O irmão do Goku É Tá no meio Vai Inicia a batalha Vamos iniciar A batalha Gente Gente Não façam isso em casa Pelo amor de Deus Não façam isso em casa Entendeu? O Diego Ele já foi muitos personagens Mas agora Ele vai ser um personagem Fortinho Forte mesmo Não muito forte Mas é forte O Piccolo O Piccolo Ele treinou o Gohan E ele lutou com o Goku O Goku quase perdeu Ele perfurou o Goku aqui Tipo Atravessou o Goku O Goku morreu Morreu Mas ele Fez lá O negócio que não morreu E derrotou o Piccolo O Piccolo era do mal Agora ficou do bem Agora eles vão treinar Vegeta vs Piccolo Porque eu já derrotei o Vegeta Né? Pra gente pensar em Jumbi Então Vamos lá Não façam isso em casa Por amor de Deus Por amor de Deus Vai Daí pra fumar Só porque ele tem novo Por que ele é forte Agora vai ter um outro É uma Gente, peraí Que a gente vai ver Que a gente vai ver Quem é o mais forte Gente Entende aí Que eu vou beber água Dennis Quem é o mais forte? Ah É o Pedro O Cleverson O Cleverson É o Cleverson? Uhum O cara fazendo qualquer merda Não é? Vamos lutar com ele Ah tá Vai perder Até parece Deixa eu lutar com ele Deixa eu lutar com ele Não, não, não Luta da Tira ele Não, não Não Senta lá Tu vai ser a câmera Câmera Dá Dá Depois eu luto com ele Peraí Piccolo versus Vegeta Vai Piccolo Vai Vegeta E eu caio com o lobo Faz assim ó Faz assim Não vai morder O cara quer morder Uau Eu vou tá acertando Aaaaaah Aaaaaah Vai A porra Continua Vai Câmera lenta Filma aqui em pé Câmera lenta Uou O Piccolo só tá fugindo Mas o Vegeta não Mas o Vegeta O Vegeta não vai deixar ele fugir Eu quero fazer o meu pai Com o lobo Uma luta épica Ai caramba Épica Épica Filma aqui Filma aqui Caramba O Vegeta tá apanhando pro Piccolo Dá pra acreditar Vai Vegeta Quem torce com o Vegeta Vai levantar a mão Eita Vai botar ele pra fora Vai botar ele pra fora Vai botar ele pra fora Eita Eita parceiro Eita 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 parceiro Eita parceiro Eita parceiro Olha ele tá pulando pro fora Oh o Vegeta tá entrando Oh Oh a luta épica Olha Olha Sei fugir Sei fugir Vai vai Vegeta 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 Vai Vegeta Tipo Vegeta O que você vai fazer com o Piccolo O que você vai fazer com o Piccolo Se eu conseguir da mão e eu caio com o lobo O que você vai fazer com o Vegeta Eu vou Eu vou Estrangular Eu vou Eu vou pegar ele assim Até demagar ele assim Filma aqui Será que quem vai ganhar 1, 2, 3, tchau Estamos de volta aqui Então o Dennis vai ser o câmera filmando a bolsa Vai Que tal uma luta épica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora filmam aqui a luta É o Quem? Piccolo Versus Vegeta Então vamos lá 1, 2, 3 Fight Oh você bateu também O cara já fica E eu venho pela mão Tô com medo Já tô com medo Aí ó Aí ó Sim mano Já tô com o pé Já tô com o pé Aí ó Já ajoelhou ele Olha o poder 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 Acho que ele não quer Ele não quer nem se queimar Nem ir pra trás Nem nada Ah então olha esse poder aqui ó Eita A tua boa Bendita ficou com raiva Eita Bendita tá ganhando Eita Piccolo tá Eita Piccolo Eita Piccolo Eita 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 Estou jogando no Super Saiyan Só que ele não cusa Aaaaa Aaaaa Você bateu Esforço né Vai Super Saiyan Desculpa Agora A средa A средa Eita A mentira Oshu Oshu Brincadeira 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 Um pouco Deixa ele Fechar Ih A mentira Tá apanhando Oshu Filme aqui Agora só falta mais uma coisinha Eita Ah não, não filmou aqui não, filma aqui Volta aqui, peraí Filma aqui Vai embaixo Eita Eita, meu Deus, meu Deus Olha o golpe Agora olha o golpe que eu aprendi, olha Olha Filma aqui Piccolo, Piccolo, Piccolo Agora só olha isso aqui Agora só olha isso aqui Ô Piccolo Atenção de todos Piccolo Para de bater e faz assim, olha, nele Ops, que pode atravessar ele Ih, que é isso Eu também sei que você é de um gol Então quase, tu quase morrendo Impedita aí, Piccolo Ops, que vai do novo Ops, 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 ops Ops, 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 ops Nerd Que nem aquele episódio lá Que derrubou o Ops Ops Desse jeito Tem que deixar Tem que deixar Só levanta Volta Volta Aaaaah Eu tenho Espera, 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 espera Espera, 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 espera Espera, no primeiro round, no primeiro round Eu tenho uma coisa aqui Porque ele não sabe de que dá Mamá, mamá Então, bom, gente Como vocês viram O Vidita ganhou no primeiro round Agora vamos ver quem vai ganhar no Segundo Se o Piccolo ganha no segundo É claro que vai ter Empate Se dá empate Aí não vai ter terceiro Mas se ganha Tipo, o Vidita vai ganhar Porque ele já ganha no primeiro Aí dá empate Ele ganha no segundo, né Aí ele ganha Aí, tipo Se o Piccolo ganhar Dá empate Aí, tipo No segundo vai ter terceiro round Aí se o Vidita ganhar Ganha Aí se o Piccolo ganhar Ele Agora eu vou me acessar aqui, galera Ó Agora o Vidita tem uma coisa pra dizer? Hum, hum Não, não, não O Vidita tem uma coisa pra dizer? Tem Pode acabar com esse cara Eu vou exterminar Ih, Piccolo Agora eu posso ter pedido aquela Mas eu vou ganhar Essa E o Vidita Ele não tem muitas forças E o Vidita não tem muitas forças pra virar o Super Saiyajin Blue Então ele também não tem muitas forças pra criar Dikidama Então ele não tá com chance É, peraí Eu já vou filmar Eu vou filmar pro teto Eu vou filmar pro teto Eu fiz Filma aí, Diego É, agora, moça Agora O monstro Vai continuar Gente, essa parte vai continuar Da luta Então, gente Se inscreve nesse canal E se inscreve no outro, tá bom? E se inscreve no meu Se inscreve no meu canal Nesse canal E no outro canal Pode até se inscrever no canal do Clebson aí Então, essa luta vai continuar, galera Falou Tchau E aí, Angles Tudo bem com vocês? Bom Primeiramente, eu quero agradecer Por vocês terem assistido o vídeo até o final E, infelizmente, esse é o último vídeo Com o Denis e o Clebson E... Assim Vai ser difícil de eu trazer eles de novo aqui pro canal Porque Eu tô Assim Bem longe deles Eles estão bem longe de mim Porque, assim Houve umas mudanças, né? Tipo, assim Atrás Algumas mudanças atrás E eu fui o primeiro a me afastar um pouco deles Pelo Meu cenário de 2018 Você já deve perceber, né? E até o 2019 que eu mudei, né? E, então Assim Houve mudanças de Nem na escola A gente Vai se ver também Porque Denis saiu E, assim É... Vai ficar muito difícil Pra gente poder fazer e gravar um vídeo Mas eu espero que um dia a gente se encontre A gente se encontre A gente faz um vídeo da hora pra vocês Mas eu não sei quando vai ser Pode demorar muito Vai demorar muito E vai demorar muito mesmo Como aqueles Dois participantes Gabriel E Vinícius Mas, tipo, assim Eles moram em São Paulo E faz desde aquele vídeo lá Do... Do FIFA 18 Que eles não voltaram Nem consegui trazer mais eles Pro canal aqui Então, é... Vai ser muito difícil De o trazer Assim como o Gabriel E o Vinícius Vai ser muito difícil De poder trazer eles de volta E, assim... E, assim... Dá aquela, assim... É... Aquele incômodo, sabe? Não incômodo com esse vídeo Eu gostei bastante de gravar com Com Denis e Cleverson De verdade Eu gostei bastante Mas, assim... Poxa É... É o último vídeo Assim Que eu tenho, assim, com eles Sabe? E eu não tenho mais nenhum vídeo Pra poder postar junto com eles Lá em 2017 Porque Se vocês perceberam É... Tinha uma infecção Pula-pula no colchão E... Infecção 2 E... Pula-pula no colchão 2 E o último vídeo Que eu gravei com o Denis Foi o... Jack Chan Acting Kung Fu Lá em 2018 E... Poxa Véi Esse é o... O último... Nós aí brincando de Dragon Ball Z Foi o último vídeo Que eu tinha com eles E você deve estar se perguntando Como eu consegui pegar O vídeo e jogar pro YouTube Bom Esse vídeo Foi postado no outro canal também Que foi o Diego Santos No Diego Santos Vídeos E assim Eu simplesmente Instalei no Snap Tube Fiz algumas edições E pronto Até a capa Eu... Assim Mudei também, né? Só pra dar calo Assim Não tem alguma mudança Sabe? Assim Diferente Sabe? Então É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse Infelizmente É o último vídeo Que eu fiz com eles Eu espero que um dia A gente possa fazer Um vídeo da hora aí Pra vocês E... É isso pessoal Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser E... E... Amém.